Química era a matéria que eu menos gostava quando eu estava estudando lá pra SPSEX, não tinha muita facilidade não. Bizu pra Química é o mesmo bizu pra Física, que é o mesmo bizu pra Matemática, que é o quê? Que serviu muito pra mim. Muitos de vocês são ansiosos demais, vocês querem ler a parada rápido e já fazer exercício, já fazer prova anterior e já fazer simulado. O bizu é você procurar entender a teoria primeiro, cara. Agora, vocês têm que ser menos ansiosos, procura primeiro entender a teoria por trás dos cálculos, por trás dos conceitos. E aí quando você for chegar nos cálculos, nas questões, você vai ver que tudo vai fazer muito mais sentido na sua cabeça. Então o bizu que eu tenho pra Química é esse, cara, é você estudar a teoria, estudar, procurar entender. Você tem que entender a Química, você tem que entender a Física, você tem que entender a Matemática. Não tem como você fazer um exercício, por exemplo, de trigonometria, sem entender os arcos trigonométricos, sem entender, colocar na sua cabeça aquela figura dos arcos trigonométricos. Não tem como. Não tem como você responder uma questão de geometria sem você conseguir visualizar as figuras na sua cabeça, mesmo porque você vai ter que desenhar muitas vezes. Então tudo passa por teoria. Tudo passa por teoria. Tudo passa por teoria.